Música Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse suco de abacaxi Com aquele talim de couve que você joga fora Então eu guardo, congelo e uso para fazer esse suco aqui Que está uma delícia Vamos então aos ingredientes Nós vamos precisar de um abacaxi pequeno picado em cubinhos Mais ou menos 100 gramas de açúcar Que eu já pesei Um pedacinho de gengibre E 10 talos de couve congelado Em vez de usar a folha A gente usa o talo Que é para não jogar fora o talo Um jarro E uma peneirinha para coar o suco A água O liquidificador A tábua, logicamente, e a faca para cortar Então vamos começar cortando Em cubinhos essa... Esse estágio A minha tábua aqui, gente É uma tábua de... É vidro de microondas Para quem não sabe Muito prático usar ela É uma coisa muito higiênica Ó Muito versátil Vamos pôr aqui As minhas mãos estão bem limpas Vou picar também O gengibre Por aqui junto com a couve Eu vou pôr mais ou menos Meio litro d'água Se não for suficiente Depois a gente coloca mais O abacaxi Lembrando, gente Que nós podemos usar todo o abacaxi Ou posso usar só metade do abacaxi No caso aqui Eu acredito que metade do abacaxi Vai dar Já pusemos então metade do abacaxi Agora a couve E o gengibre O açúcar Açúcar é a gosto E o gengibre 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 Eu vou experimentar um pouquinho, gente, só pra ver se tá bom de abacaxi ou não. Assim mesmo sem colar. Pra mim tá bom. Mas eu vou colocar mais esse abacaxi e o restante dessa água. Eu vou retirar aqui. Então agora nós vamos furar. Vou colocar. Ok. Ok. Vou pegar uma folha maior, porque você não quer muito pequeno. Bom, gente, agora eu acabei de coar e eu vou voltar ele no liquidificador pra triturar o gelo. Porque eu gosto de sentir o gelo triturar. O gelo é opcional, pode ser só com água gelada, se a pessoa preferir. E aí? 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 E aí?